Salve pessoal, tá chegando o Zig Zag Arena. Um programa pra animar a sua tarde de domingo. Com brincadeira, jogo, competição, diversão, emoção. E é pra curtir com a família toda. Primeiro, vamos apresentar o nosso timaço. No comando do nosso jogo, apresentando com maestria, Fernanda Gentil. Alô Brasil! Nos comentários técnicos, nossa rainha Hortência. Arrasou, né? Nos comentários nem tão técnicos assim, Marco Luque. Eu não perco a piada. E eu, o ridículo, que vou narrar com muita emoção todos os lances desse jogo. Até que enfim! Mas vamos entender como funciona a nossa arena? Valendo! A gente vai ver sempre dois times divididos aqui na nossa arena, entre verde e rosa. Duas cores diferentes, cada time tem seis pessoas, três homens e três mulheres. A disputa tem três fases. A primeira fase é uma brincadeira que todo mundo já conhece de infância. É o pique-pega. O jogo começa com um minigame pra definir quem pega e quem foge no pique-pega. Na verdade, a prova é uma mistura de pique-pega, polícia e ladrão, rouba-bandeira, pique-altos, só que em uma arena gigante. Cheia de obstáculos, escorregas, túnel. Pra pontuar, os pegadores têm que arrancar as tags. O que é tag? As cordinhas que ficam na frente e atrás dos uniformes dos fugitivos. E os fugitivos, além de não serem pegos, devem salvar os amigos cancelados. Cancelado! O colete verde indica que o fugitivo ainda não foi cancelado. O colete vermelho tá cancelado e o colete azul, o cara tá imune. Pela arena tem bandeiras espalhadas que garantem pontos extras. A pontuação total vai ser acompanhada no nosso super placar eletrônico. A gente não perde nada, pode ficar tranquilo. A segunda fase acontece no nosso super campo de camas elásticas. É uma mistura de basquete, futebol e queimada. O Megaball. Os times têm que fazer cestas e gols nos campos dos adversários. Se cometerem três faltas, é penalidade máxima. E aí entra em campo a queimada. Como é que é queimado aí na sua ruim? É queimado mesmo? Ou queimada, carimbada, caçador? Não importa. O mais importante é o seguinte, todos eles valem. O jogador que recebeu a falta tem 30 segundos pra lançar uma bola de fogo e atingir o adversário. Se acertar, soma três pontos. A terceira fase é o Tudo a Nada. Quem ganhar, vence o jogo. Um pique-pega dentro de um cubo de três andares com obstáculos, escorregas, catracas, escadas, labirintos. Uma coisa toda maluca. O fugitivo tem um minuto pra fugir. Quem for cancelado é imediatamente eliminado e não pode voltar. É muita informação, é muita luz, muita fumaça, muita tecnologia, mas tá muito divertido e eu tô esperando vocês a partir do dia 3 de outubro. Então, reúne a família e se liga aí. Está chegando o Zig Zag Arena.